Rui Takeguma, 6 de setembro de 2014, estamos aqui no Local Trip, Campo Alegre, Visconde de Mauá, Minas Gerais. E estamos aqui com o Fernando Gazola, né? Qual é a tua idade, Fernando? É, 34 anos. Então, eu peguei o Fernando aqui no sentido de entrevistar ele e saber um pouco de um beabá, assim, como eu conheço pouco do esporte, do mountain board, né? Mas eu sei que aqui em Mauá tem uma importância no cenário nacional, nesse esporte. Então, eu queria que você desse uma panorâmica, primeiro, da história, né? Depois a gente vê um pouco mais sobre esse contexto maior. Tá, beleza. Bom, meu nome é Fernando Gazola, tenho 34 anos, sou atleta da categoria Master e sou atleta da Local Trip, né? Eu, há mais de 10 anos e, realmente, o Paulo Solon e essa pista aqui de Visconde de Mauá representam muito para o mountain board nacional, né? Foi a primeira pista do Brasil a ser construída e, até hoje, ela é mantida pelos atletas aqui, pelo Paulo Solon. E é o 11º ano consecutivo que tem esse evento nacional aqui. Isso faz dessa etapa de Visconde de Mauá a etapa mais tradicional das Américas. E mountain board sempre foi, para nós, atletas, a meca do mountain board no Brasil, Visconde de Mauá. Você, pessoalmente, entrou no esporte há quanto tempo, sabe? Para dar uma noção. É, eu estou praticando mountain board desde 98, né? Praticava algum esporte parecido nessa parte? Sim, é, snowboard e longboard. Eu migrei do snowboard e do longboard, pouco antes de praticar mountain board. E todo esporte de prancha, quando depois você aprende um para pegar outro, você já tem uma facilidade maior, né? E eu vi no mountain board a solução para os meus problemas, assim, o que eu sempre gostei de natureza e tudo. E juntar um esporte com esse meio natural foi uma realização para mim. Então, fazendo as contas, você entrou em 98, né? Aqui já existe... Desde 97. 97. Você conheceu aqui o mountain board? Conheci com o Paulão. A primeira vez que eu andei foi com o Paulão, em 98. E no final do ano, eu comprei a minha prancha na Inglaterra. Legal. Aí trouxe para cá e... Bom, então, aproveitando aí entrar em Inglaterra no meio, você conta para a gente, então, um pouco dessa história de como surgiu o mountain board. É, o mountain board foi criado pelo pessoal do snowboard, pessoal que pratica snowboard. Para quem não conhece, explica o que é o snowboard. Snowboard é aquela prancha que anda na neve, né? É, que a gente tem toda a estrutura lá fora, né? Com lift e tudo, com... Putz, eu estou falando um termo muito técnico. Não, mas é isso. É tipo um surf na neve, né? Só que com uma prancha menor e sem quilha, né? É. Uma coisa assim, né? É uma prancha de... Quase uma prancha de tipo essa, um pouco maior, talvez, né? Um pouco maior. E que daí é usada com essas presas, talvez, o pé preso, né? Na neve. É, mas com o pé preso na neve. E eles adaptaram, fizeram um shape um pouco menor e colocaram essas rodas para os períodos que não tinham neve. E sabe em que país foi isso? Foi nos Estados Unidos, no Colorado. Época, mais ou menos? Foi em 1993. Ó, na década de 90. Então, na mesma década já veio para a Capulho. O Colombe veio uns anos depois. E eles começaram com um mountain board com um trunk diferenciado, né? Para poder fazer curva bem e essa presilha para encaixar o pé. Isso é cada roda tem sua suspensão, né? Cada roda tem a câmera de ar. Tá. Isso. Tem suspensão e tem a câmera de ar, né? Entendi. E aí o esporte é mais parecido. Quem olha aqui assim, bate o olho, acha que é um skate. Mas ele veio mesmo do snowboard, desse esporte praticado na neve. Certo. O pé fica preso, que é parecido com o snowboard. E, inclusive, as modalidades do campeonato de mountain board, eles são provenientes do snow. Que é o downhill, que é a tomada de tempo. O border cross, que é a corrida com três atletas ao mesmo tempo. O slope style, que é uma pista com vários corrimões e saltos. E o big air, que é um salto grande, uma prova individual. E essas quatro tem aqui também, dentro do espaço do Paulo, né? E no parque do Paulão, aqui tem todas as quatro modalidades do esporte. Certo. É uma área bem completa, pega desde iniciante até o cara mais... Com nível técnico mais alto. É bem variado aqui as opções de... Você tem ideia de quantos países é praticado o snowboard? Ou mountain board agora? É... Atualmente, tem alguns polos do mountain board que estão bem desenvolvidos. O leste europeu tem bastante país ali. Está bem fomentado o esporte ali. Tem os Estados Unidos e o grande país mesmo, referência mundial, é a Inglaterra. Lá é onde tem o maior número de atletas e... E o número de competições bate com a do Brasil. O Brasil é o destaque na América Latina. O Brasil é o país mais desenvolvido no mountain board. Mas tem outros países também da América Latina que... Tem. Tem no Chile, tem em Colômbia, Argentina. Ano passado teve o primeiro campeonato argentino de mountain board. Dentro do Brasil, tem muitos outros locais como esse de pistas de mountain board? Ao todo, tem 20 locais para praticar mountain board no Brasil. De alto nível técnico. 20 locais. Agora, pista tem 6. 6 pistas de bom nível. Em Goiás, em Brasília. Em Porto Alegre tem 2. No interior de São Paulo, em Vinhedo. No Rio de Janeiro, Itaipava e Visconde de Mauá. Você tem uma representatividade também do mountain board internacional aqui no Brasil, né? Como é que é isso? Tem uma associação que é a entidade máxima do mountain board no mundo. Chama IMA, International Mountain Board Association. Aí eu fui convocado para ser representante da IMA no Brasil. Que aí eu dou o aval das competições que estão acontecendo no Brasil. Se é regional, se é competição nacional. E dou o foco na competição mais importante, que é essa aqui de Visconde de Mauá. Que é a mais tradicional, que acontece pelo 11º ano consecutivo. É essa prova aqui de Visconde de Mauá. Na faixa de quantos atletas participam? Varia muito, porque o circuito, nesses dois últimos anos, cresceu muito. Tem várias etapas, são 5 etapas no Brasil. E isso está dificultando um pouco os atletas. Formando todas as etapas, de 50 a 60 atletas. Mas aí cada etapa, como tem o custo de viagem, o esporte ainda não é incentivado a ponto de patrocinar atleta e bancar tudo. Cada um tem que se bancar, né? Cada um tem que se bancar e dá entre 20 e 25, mas aí são os atletas top mesmo. Conseguem viajar e correr o circuito todo. Bom, eu vou entrevistar o Rafael e o Paulão, mas eu queria aproveitar, já que você está com o Montabaiú, você não quer vestir ele? Só colocar para a gente ter uma noção aí, bem beabá? Claro. Essas aqui são as presilhas, né? Aí tu encaixa o pé e trava com ela. E como o pneu tem câmera de ar, o Montabaiú pode ser praticado na grama, na terra, no asfalto. Onde uma bicicleta anda, o Montabaiú pode andar também. Aqui está uma área meio plana, não dá para andar muito. Certo. Beleza, mais para ter uma noção. Manda salto. Legal é tecido mesmo. Legal. Valeu, brigadão, Hernando.